A inteligência artificial foi tema de uma palestra realizada nesta quarta-feira na Escola do Legislativo. O encontro também abordou a proteção de dados pessoais no Brasil com o uso da ferramenta. De acordo com essa professora do Departamento de Direito da PUC e doutora em Direito Civil pela UERJ, a inteligência artificial é uma tecnologia aplicada que utiliza a internet por meio de plataformas digitais. Segundo ela, o objetivo da palestra foi expor os conceitos e aplicações e a regulação do uso da IA. Hoje o que a gente pode ver, identificar, é que existe um certo desconhecimento sobre o potencial lesivo e o risco desses sistemas. Principalmente considerando quando a gente está em uma sociedade que tem pouca educação ou literatura digital. Pouco conhecimento sobre os eventuais riscos mesmo. Caitlin alertou que o Brasil está servindo como um celeiro de testagem da inteligência artificial. E de acordo com ela, o uso da tecnologia virou uma febre entre estudantes, profissionais de saúde, juristas, professores e até músicos. A professora informou que o Ministério da Ciência e da Tecnologia criou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial com o objetivo de desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento da IA no Brasil. O que se pretendeu com esse documento é fazer nascer na sociedade brasileira a necessidade de se pensar sobre essas formas de desenvolvimento econômico. É um mundo que dá para ser muito bem explorado, tem muito dinheiro, vai trazer muito benefício para a economia do país. E, enfim, aí a gente tem um pouco a ideia do céu é limite. Durante a palestra, a professora Caitlin Mulhalland esclareceu que o Congresso Nacional já está discutindo a inteligência artificial desde 2019. Segundo ela, um projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal servirá de marco regulatório para o uso da IA em todo o país. O projeto de lei tem como autor o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento e implementação e o uso responsável de sistemas de inteligência artificial. O objetivo é proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse momento, ele está numa comissão técnica, também no Senado, para discutir, através de audiências públicas, a maturidade desse projeto. Hoje, justamente pela falta de uma regulação do uso da inteligência artificial, a professora alertou que a tecnologia está sendo utilizada para criar informações falsas no meio político, em todo o mundo, e também para manipulação de fotos para expor pessoas em redes sociais. A gente tem duas situações atuais. Uma situação que é o uso dos sistemas de inteligência artificial para fraudar ou para causar danos. A gente teve um episódio, recentemente, de uso da inteligência artificial para criar imagens falsas, que a gente chama de deepfake, que desnudaram meninas. E essas imagens falsas foram divulgadas em rede social e em serviços de mensageria. Então, a polícia foi, de fato, acionada para fazer uma investigação sobre o caso. E, de outro lado, a gente tem o uso da inteligência artificial pelo serviço policial para fins de vigilância pública. Essa é uma outra questão que a gente vai debater hoje e que diz respeito, justamente, ao limite. Até que ponto o nosso poder público pode usar esse tipo de tecnologia.